Fala galera, aqui é o Gustavo trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo é de Limbo, é isso aí, Limbo que é um jogo indie criado pela Playdead que é uma produtora indie, claro, independente, esse é o primeiro jogo deles que é, que fez fama de verdade, que foi o primeiro lançado também que droga né, que droga que é o primeiro lançado, fez fama, claro, eu que errei aqui o jogo é de plataforma e é isso aí, vou mostrar pra vocês aí como é, eu só juro um pouco de pré, isso aqui é bem legal de jogar, vocês vão ver como que é ele foi lançado em 2010 e ele era exclusivo da Xbox Live Arcade, agora não mais, ele veio pro Windows também, pela Steam e também foi pro PS3, mais tarde, claro, e vamos jogar, vou começar um jogo novo aqui o jogo é bem da hora, você acorda, tipo, o jogo não tem um enredo principal, assim, é tipo, você acorda no meio do nada tudo escuro, porque o ambiente é de cor monocromática, isso quer dizer que é preto e branco, branco e preto, preto e branco e preto, vários tons de preto e branco e você é esse carinha aí que tá acordando agora, esse menino, e você não sabe onde você tá e sei lá, você quer sair daí, simplesmente e os comandos são bem básicos, você só usa setas e control aqui no computador como eu disse, é um jogo indie, mais tarde eu vou trazer uma análise completa do jogo, com análise tanto de jogabilidade quanto da produtora, com os jogos que eles já fizeram, que eles estão fazendo e também umas coisas mais profundas sobre o jogo, tipo, porque que criaram o jogo, o que o jogo representa porque tem gente que diz que ele é muito mais profundo do que parece, até porque ele não ter, por ele não ter um enredo e ser nesse local todo escuro, assim, você pode tirar várias conclusões sobre o jogo e isso, e é um playthrough aqui, então, se eu errar, eu não vou cortar, vou continuar falando com vocês hoje vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso eu gosto bastante dos jogos indie, principalmente depois que eu assisti o Indie The Game é, não, The Indie The Game não, Indie Game The Movie, isso eu assisti, acho que faz dois dias que eu assisti ele e é muito bom, recomendo todo mundo assistir e... daí eu comecei a gostar ainda mais de jogos indie baixei Limbo, baixei Super Meat Boy, baixei Bread todos eles vão sair no canal só vocês esperarem, tem alguns vídeos já na fila, assim, pra sair e agora, enquanto a gente tá no barquinho vou ficar aqui não, não, cara, não sobi, não vou ficar aqui pulando vou fazer um polydance ela parou, tipo, tá ali cara, dá pra pensar muita coisa louca jogando isso aqui porque, tipo... ah, eu não quero entrar nisso agora, eu vou deixar pra análise pra não estragar a análise, que se não eu vou ter que ficar falando repetindo e não vai ter a mesma graça acho que eu vou jogar só até onde eu parei com o meu antigo save que não é muito longe daqui, porque gameplay não fica uma coisa muito extensa opa aqui eu aperto o control eu pretendo comprar um Xbox, daí eu posso jogar mais jogos, porque a maioria dos jogos indies saem pra plataforma ou pro PC ou pro Xbox a Sony parece... não sei se a Sony não se interessa muito por esses jogos ou... eu tô falando bobagem, mas... eu tô falando bobagem, mas... a maioria... que sai, sai na Xbox Live na Arcade, principalmente, porque a maioria são Arcade e... vamo lá olha só, o lugar... o... o jogo é um pouco cara, de verdade, a noite se joga um pouco macabro quando você tá jogando a noite sozinho, assim eu acho meio macabro vou fazer isso pra cá, que se não eu morro ah, filha da puta vocês veem o que acontece quando a gente usa essa armadilha a gente morre pra armadilha, né falou, sou muito parkour zero eu tô pensando em trazer pro canal eu sei que não é uma grande novidade aí é... aqueles mapas de sobrevivência de Minecraft só que eu vou trazer um... tentar trazer com... eu e o Damien fazer um tipo de história tipo no... eu achei... de verdade eu tô fazendo esse vídeo porque eu me inspirei demais agora vendo os vídeos do... do apadrinhado do Gable que eu vou lembrar o nome dele desculpa, cara acabei de ver seus vídeos já esqueci seu nome é... o Cellbit vou deixar o link dele na descrição você já deve conhecer o cara é muito bom ele edita muito bem o vídeo tem um... aquele mapa é lindo, velho e eu vou... não quero trazer igual não quero parecer que seja um plágio porque não é pra ser um plágio fazer uma pequena série assim, só pra não... pra gente tá sempre colocando alguma coisa no canal legal pra vocês assistirem tentar trazer uma coisa diferente um mapa diferente um mod diferente ficar sempre na mesma coisa eu sei que não é legal por isso que eu gosto de trazer jogos indie jogos indie são coisas que pouca gente traz na verdade não tão pouca gente só que agora o que estão dizendo não é mesmo uma moda eu quero falar isso também em outro vídeo mas no youtube que os vídeos estão saindo mais de games são de jogos mais antigos agora estão aparecendo canais de terror jogo... cara, eu adoro jogo de terror adoro aqueles canais eu me assusto junto com os caras eu jogo eu tenho vontade de jogar tô louco pra comprar ninja tenho já o Dead Space 2 logo vocês vão ver um vídeo porque mês que vem certeza eu vou comprar a placa de captura mesmo não sendo a melhor do mundo não sendo uma HD eu faço um tratamento de imagem daí eu vou trazer pra vocês o Dead Space 2 e eu me cagando todo jogando e... é muito bom ter esse povo inovando no youtube tipo os jogos indie ainda não estão fazendo tanto sucesso não estão fazendo não tem canal eu acho eu acho se eu estiver falando besteira me corrijam nos comentários mas eu acho que não tem um canal que esteja focado só nos jogos indies não que a gente faça focar só nos jogos indies não mas é bom mostrar tem pouca gente que coloca tem pouca gente que faz vídeo de língua e daí como tem pouca gente que faz alguém tem que fazer e eu acho legal porque eu acho bom o jogo falando com vocês falando com vocês aqui no vídeo fica mais divertido jogar porque senão eu fico meio deprê jogando isso rapaz vamos lá vamos lá vamos lá o jogo ele é de puzzle também é um puzzle com plataforma então tipo você tem resolver vários desafios durante o jogo ih rapaz errei ali em cima tem um não sei o que que é aquilo se conta algum ponto alguma coisa do tipo mas ele é bom você pegar alguma coisa acontece mas pro final ou durante o jogo se você pegar todos que tiver aparecendo por aí vamos lá vamos lá vamos lá é aquela coisinha branca ali se destacando ali do lado o jogo tem um detalhamento mesmo sendo preto e branco tem um detalhamento muito bom com essas sombras ó dá pra ver as folhas ali das árvores árvores certinho ih cara não morre ah isso quando você cair de um motor muito alto você morre você sabia disso quando você tipo quando você cair de um prédio você morre eu não sabia vamos lá esse rapaz por mais inteligente que ele pareça ele não sabe nadar é isso aí sei lá o que ele tem contra a água mas ele não sabe nadar por isso que a gente tem que colocar essas coisas aqui porque se ele cair na água já era você morre afogadinho eu vou começar a trazer além de jogos índios eu também quero trazer jogo antigo eu baixei Zelda no meu pro emulador eu acho muito legal Zelda mesmo quando eu era pequeno não vou ser hipócrita falar que algum jogo fez parte da minha infância quando eu era pequeno eu era mais interessado em jogar Pokémon Tony Hawk RPG RPG tipo MMO RPG mesmo eu sendo uma época que não é tão grande os MMOs RPGs que eu jogava era tipo Mu e bate aranha bate aranha aí caiu não caiu não caiu não eita porcaria vai vai eu deixo você bater de novo no chão mas na próxima arranca o seu dedo vem vem me acerte seu otário me acerte seu otário acho que caiu caiu ouvir o barulinho caiu isso opa calma fiz cagado tem que isso logo vou trazer também uma análise do filme do indie indie game the movie é muito bom recomendo todo mundo todo mundo gosta de filme gosta de jogo assiste ha 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 otário lá vem lá vem mais um ha ha eu sou muito esperto ih cara não me ataca não ha ha eu sou muito foda vaza pra lá vaza vaza que eu to mandando vaza sobe ta achando que ta achando que eu sou burro vamo descer to quase chegando no final ta quase acabando o vídeo ah isso quer dizer que agora é o momento que vocês queridos inscritos fazem o que e os inscritos e não inscritos principalmente se inscrevem ai no canal dá um like um favorito se você gostou se você apoia eu colocar mais vídeos de limbo mais vídeos indie e por favor cara faça isso ajuda a divulgar o canal dá dica aí nos comentários se você não gostou não precisa dar dislike você vai nos comentários escreve porque você não gostou e é isso e eu vou tentar melhorar eu e o Damien a gente vai tentar melhorar o máximo que der e se você dar dislike eu vou ficar tipo ele ali eu to preso cara não posso fazer nada se você só dar um dislike e me falar porque você não gostou então por favor me ajudem não 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 me pega coisa triste né então pessoal acho que eu vou acabando por aqui só pra esclarecer eu não vou morrer agora eu vou virar o casulinho mas eu vou parar por aqui pra gente continuar no próximo vídeo do playthrough não sei como que funciona as fases como que passa de uma fase pra outra eu vou pesquisar se for de uma fase e outra a gente continua até acabar essa fase e depois eu vou jogar pra poder fazer o vídeo de análise completo e valeu pessoal falou já falei sobre os likes, favoritos comentários então até mais falou aí